Vai, longe, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas o lugar Vai, que diz vai Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Tanta gente, tanta gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas o lugar Faz, que diz vai Finge que você já não me ama Mais, nada mais Nada mais Vou ficar olhando as madrugadas Pra esperar você voltar Não importa o lugar Não importa o lugar pra onde você for E seu coração Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre E seu coração aprenda a me perdoar E seu coração aprende a me perdoar E seu coração aprende a me perdoar E seu coração aprende a me perdoar